Música Ora vem Senhor Jesus me perdoar Pois preciso ter em mim A certeza de que aceito eu sou Tem em mim misericórdia Senhor O tão tola inocência eu deixei Esquecendo a pureza de viver só com o Senhor E entre os caminhando eu achava ver em mim Os donos de Deus É por isto Que hoje eu oro E implorando Ao Pai dos céus Vem me perdoar A minha alma Pois confesso Que nada eu sou Sem o Senhor Meu poder Da Humilação Quero tocar O coração De Deus Pois Eu quero O amor E o perdão Dá-me agora Senhor O amor As tuas mãos As tuas mãos Me levanta Da Poder DesenquRob As tuas mãos Pois Amor Conferência Com lágrimas E amor Humildemente eu peço, me perdoe, Senhor. Amém.